Editais 2012 Programa de Incentivo à Iniciação Científica do USMI O PROEIC USMI é o Programa de Iniciação Científica do Hospital Universitário É um programa que foi desenvolvido para fomentar a pesquisa no âmbito do Hospital Universitário Principalmente tentando contemplar os grupos de pesquisa que atuam dentro do Hospital Universitário Nós fizemos um levantamento e observamos que haviam 33 grupos de pesquisa cadastrados no Hospital Universitário Atuantes no Hospital Universitário cadastrados no CNPq E a partir disso, então, conjuntamente com a PRO-REITORIA de Pós-Graduação e Pesquisa Surgiu a ideia desse programa, de fomentar esses grupos e auxiliá-los no desenvolvimento das pesquisas E principalmente tentando contemplar também a Iniciação Científica O aluno que aqui dentro realiza suas atividades O programa vai funcionar experimentalmente durante 24 meses Vai sofrer avaliações no final do primeiro ano e no final do segundo ano E, de acordo com os seus resultados, então, ele vai ser tornado definitivo dentro da Universidade Dentro dos programas da Universidade ou não E a seleção dos grupos, num primeiro momento, então, os grupos vão... Existe uma seleção, uns critérios de seleção para o grupo, então, se habilitar para o edital O primeiro deles é realmente o grupo estar ativo no CNPq, cadastrado regularmente E o segundo seria atuar no hospital, então, essa é uma condição, né? Um grupo atuante dentro do hospital, as suas atividades de pesquisa realizadas aqui dentro E depois segue toda a pontuação utilizada para os outros editais de Iniciação Científica As bolsas, elas estão previstas por um período de nove meses, né? Durante o ano, num valor de R$ 360,00 A expectativa é realmente contemplar os grupos, que os grupos, então, se candidatem, né? Se habilitem a esse edital e que a gente possa contemplar todos os grupos Não sabemos exatamente quantos grupos vão atender ao edital Mas a ideia é contemplar o máximo possível de grupos que estejam habilitados, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado, né?